E esse final de semana aconteceu a Brasil Game Show 2022, e no vídeo de hoje trouxemos um pouquinho do que rolou nas principais estandes do evento. Se liga no vídeo! A gente foi em vários dias aí, mas essas gravações são do sábado, você pode ver que está bem cheio. Logo em sequência tem um vídeo meu aí jogando um Counter Strike, estava apanhando pra caramba nesse jogo, mas o periférico é muito bom, estava testando com esse monitor aí, curvo, da AOC, eles estavam com a linha gamer deles, é Egon. Já a estande da Red Dragon estava bem legal, com diversas promoções em seus periféricos. A gente tinha também uma estande do Raven Dahl, que é um jogo em MMO, que lembra muito, muito tíbia. A Tik Tok estava lá do ladinho da Nintendo, e meus amigos, foi uma das maiores estandes do evento. O principal jogo deles, que era o Splatoon 3, estava com uma fila enorme, estava muito grande. Mas tinha outros jogos também, Mario Strikers, tinha Mario Party, tinha muitos outros jogos pra jogar que não são da Nintendo também. Mas olha o tamanhinho aí dessa fila, estava gigante, meus amigos. Aí o galera jogando o Splatoon 3, tinha vários consoles ali pro pessoal jogar, apesar da fila estar grande, estava andando. Just Dance, podia faltar. E a estande do Genshin Impact, estava bem legal, estava dando pôster pra galera que ia lá jogar. Logo do lado do Alienware, Team Liquid. A estande da Marvel também estava muito bacana. Toda hora que a gente ia lá via o Luciano Amaral tirar uma foto com a galera, tinha esse Homem-Aranha pessoal tirar foto, uns espaços temáticos. E no finalzinho ali da estande, a lojinha da Marvel, tinha muitos produtos. Mas um item específico que estava bem legal, que era esse diorama aí dos X-Men. A gente viu o Magneto, o Upernaut, o Sentinela e ali do lado vocês vão ver um Sentinela gigantão que estava caro e muito legal. Olha só o tamanho desse Sentinela, meus amigos. Estava muito louco. E a estande da Pichal tinha vários gabinetes personalizados. Esse em específico é o gabinete do Deadpool. Dá pra ver os detalhes que é muito legal. E o Deadpool aí atrás. A estande da Sony, não podia falar a Sony, já que a Microsoft não foi. Mas a Sony, o principal jogo deles era o The Last of Us Part 1. Infelizmente não tinha o God of War pra gente jogar. Mas tinha diversos outros jogos. Além disso, a Sony em parceria com a Ubisoft, trouxe uma exposição especial dos 15 anos da franquia Assassin's Creed. Com diversas imagens dos jogos da franquia. O que inclui até Assassin's Creed Mirage, que vocês podem conferir aí no vídeo. É isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, inscreva-se e já deixa o seu like no vídeo. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.